Fica amor, por favor, não diga amor Fica comigo, você não sai do meu pensamento Teu cheiro, teu sabor, me deixa amor Mas não é bom quando diz que já vai Porque ninguém pode desconfiar Fica amor, por favor, não diga amor Fica comigo, você não sai do meu pensamento Teu cheiro, teu sabor, me deixa louco Mas não é bom quando diz que já vai Porque mora fora e ninguém pode desconfiar Teu compromisso te esperava e o tempo passou O tempo passou Uma amiga comida Mas eu insisti, perdi Fica mais um pouco A cidade é distante Mas eu é que estou Estica amor, por favor, não diga amor Fica junto comigo Me deixa louco Me deixa louco Só não é bom quando você diz que já vai A distância é real e existe Mas o sentimento é forte Mas o sentimento é forte O tempo não apaga Sua louca Você está em meus pensamentos Ninguém pode desconfiar Desse amor Proibido Escondido O mundo Falou Quintenze anos se passaram Mas o coração mais forte sem parar A chama se explica e ninguém pode saber Que nosso amor é proibido E ainda gostosa Onde foi morar tão longe Onde demais Você te está impulsando ainda mais O nosso amor ninguém pode desconfiar Do amor que a gente faz Do amor que a gente faz Do amor que a gente faz De amor Sei que o tempo é nosso aliado A distância se lhes faz Quando o coração é guiado Ninguém pode desconfiar Do nosso segredo guarda-cato Do nosso segredo guarda-cato E ainda gostou Do nosso segredo guarda-cato E ainda gostou Meu amor Tchau, tchau.